Olá, foi anunciada a redução de 10 bilhões de reais nos gastos do orçamento de 2013 pelos Ministérios do Planejamento e da Fazenda. O contingenciamento consta do relatório bimestral de receitas e despesas relativo ao terceiro bimestre do ano. Veja como foi a entrevista coletiva dos ministros da Fazenda Guido Mantega e do Planejamento, Miriam Belchior. Vamos apresentar um conjunto de medidas que contribuem para a realização do pacto pela responsabilidade fiscal que foi estabelecido pela presidenta Dilma juntamente com os governadores e com os prefeitos. O objetivo dessas medidas é melhorar a qualidade do gasto público, reforçar o resultado fiscal do governo central e tornar mais claras e transparentes as medidas para atingir o resultado fiscal desejado. Nós continuamos trabalhando com o cenário internacional adverso. Nós podemos ver o resultado do crescimento da economia global, seria o PIB da economia global, que vem caindo depois de 2010, que foi um alívio em relação a 2009. Aí nós estamos numa trajetória descendente na economia mundial e essa trajetória continua em 2013. Significa que, de modo geral, todas as economias do mundo estão em desaceleração. Para o ano de 2013, o Fundo Monetário, recentemente, fez uma revisão das projeções de crescimento e reduziu praticamente as projeções de todos os países, com exceção do Japão. Mas o Japão, um caso atípico, que ele vinha crescendo muito pouco há muitos anos e teve um terremoto. Então, nós podemos ver que a China, a Índia, a Rússia, o México, o Brasil, sem falar dos países europeus, estão todos com uma projeção mais modesta de crescimento do PIB para o ano de 2013. Entretanto, mesmo com as dificuldades causadas pela economia internacional, portanto, crescendo contra a corrente, a economia brasileira, neste ano, está crescendo mais do que o ano passado. Até agora, nós só temos o resultado do primeiro trimestre e, no primeiro trimestre, nós crescemos 0,6%. Conforme os senhores podem ver, na comparação internacional, crescemos menos do que a Índia, a China, que são tradicionais países que têm um crescimento muito alto, embora, quero ressaltar, que essas economias estão desacelerando fortemente também, e mais do que outras economias que estão mencionadas. Portanto, nós estamos até que indo bem, tendo em vista o cenário adverso e indo bem no investimento agropecuária e menos indústria de transformação. Mais recentemente, nós tivemos alguns fatos adversos no Brasil. Então, o primeiro deles foi um recrudescimento da inflação no início do ano. Então, é verdade que há uma sazonalidade, no início do ano nós temos uma pressão maior de preço de alimentos, mas este ano foi um pouco mais forte por causa da seca nos Estados Unidos, que elevou o preço das commodities, por causa do regime de chuvas, que afeta uma série de legumes, hortaliças e tudo mais. Tivemos também a variação cambial do ano passado, tivemos uma desvalorização do real, que afeta também a nossa inflação. Mas, felizmente, essa pressão inflacionária cedeu e, principalmente, alimentos, que é o item que mais subiu, ele vem caindo mês a mês e já está abaixo de zero, segundo o IPCA, que lá está. Alimentação a domicílio, então, já houve um refluxo desses preços. E o segundo problema que nós observamos neste semestre foi o início da retirada dos estímulos do FED à economia americana. Os estímulos monetários, a emissão de 86 bilhões de dólares por mês colocados na economia americana, o FED americano ameaçou refluir. E, com isto, a partir do final de maio, nós tivemos uma alta volatilidade. É bom não subestimar o efeito deste processo, que ainda está em andamento, porque ele abortou uma série de operações financeiras que seriam realizadas aqui, inclusive, no Brasil e, acredito, no mundo. Nós vínhamos realizando IPOs, ofertas públicas de ações, chegamos a fazer, antes de maio, a maior oferta pública de ações do mundo, que é a BB Seguridade, a Petrobras captou mais de 11 bilhões de dólares, uma taxa baixa, fizemos um leilão de concessão de gás e petróleo, também muito bem sucedido, mas aí veio este fato. Este fato foi o que realmente impactou os mercados e causou uma volatilidade no cenário mundial, fazendo com que houvesse saída de capitais de vários países, afetaram bolsas e afetaram câmbio. O câmbio se desvalorizou em várias partes do mundo, melhor dizendo, o dólar se valorizou perante a maioria das moedas. Mas o importante aí é a turbulência que isto causa. Até você estabelecer um outro patamar de câmbio nos países, você cria uma retração das aplicações financeiras, que deverão voltar tão logo esta turbulência, que certamente é passageira, passe. Eu diria até que nós, nos últimos dias, já observamos um cenário mais benigno desse ponto de vista, uma estabilidade maior do câmbio e uma melhoria das bolsas. Então, a semana passada foi boa para a bolsa brasileira, e esperemos que assim continue. Mas, além disto, o governo tem mantido as contas públicas brasileiras sob controle, com um bom desempenho fiscal ao longo dos anos e com as principais despesas do governo central sob controle. A maior despesa que nós temos no governo central, despesa com previdência, e, portanto, o déficit da previdência está caindo há vários meses, eu diria há vários anos consecutivos que esse déficit está caindo. Esta é a maior despesa, representa 350 bilhões de reais aproximadamente no ano, portanto, com um déficit de 0,7. A segunda despesa importante é a despesa de pessoal, e ela também vem caindo no tempo como percentual do PIB, cerca de 200 bilhões de reais a esta despesa. A terceira despesa, a despesa com juros. A despesa com juros também vem caindo como percentual do PIB. A soma dessas três despesas, num ano, representa algo como 740, 750 bilhões de reais. Portanto, é o grosso da despesa da União que está sob controle. Em função dessa política fiscal sólida, nós temos obtido resultados, o resultado nominal, que é o resultado mais abrangente, os senhores podem ver aí a nossa trajetória. Teve um ponto fora da curva, foi 2009, na trajetória descendente, por causa da crise internacional, mas, em seguida, retomamos a queda e nós estamos trabalhando com uma projeção de 2,4 negativo de resultado nominal neste ano. Ou seja, o ano passado foi 2,5, o ano anterior 2,6. E só não há uma queda mais rápida do déficit nominal, porque nós ainda estamos num período de crise da economia brasileira e mundial. Estão as duas atreladas. Senão, estaremos fazendo resultados melhores. A dívida do setor público está em declínio, há vários anos consecutivos, portanto, mostra uma situação sólida. E o Brasil é considerado um dos países mais transparentes do ponto de vista da política fiscal, de acordo com o International Budget Partnership. Então, vocês podem ver aí que no ano de 2012, as nossas contas foram melhor avaliadas do que a Alemanha, Chile, Espanha, México, Peru, etc. Todos os países respeitáveis. Agora, nós sempre temos que buscar melhorar a transparência e a solidez das contas públicas. Cada ano exige um novo esforço para melhorar essa condição. Então, para isso, nós vamos tomar duas medidas. A primeira é aperfeiçoamento dos procedimentos fiscais, procedimentos contábeis. Nós vamos utilizar mais despesa primária para auxiliar na cobertura da conta de energia. Vou explicar isso daqui a pouco. E a segunda, nós vamos criar, reduzir gastos para criar uma reserva adicional de primário para compensar eventual frustração de primário dos estados e municípios. Vou explicar cada uma dessas questões. Primeiro, aperfeiçoamento dos procedimentos fiscais. Bom, nós temos uma conta de desenvolvimento energético, que é aquela que regula os aportes para tarifas de energia elétrica. Nós tivemos, no ano passado e esse ano, a maior utilização de térmicas, cujo custo de energia é muito mais elevado. Então, se essa conta de desenvolvimento não aportar recursos, as tarifas sobem. Então, nesse sentido, nós estávamos programando que essa cobertura de uma parte desses custos da conta de energia seria proveniente de recebíveis de Itaipu. Inclusive, fizemos uma medida provisória que autoriza o governo a fazê-lo. Mas estamos mudando o procedimento e nós vamos aportar recursos para esta conta com despesa primária tradicional. Dessa forma, vai ser um aporte direto do Tesouro para a conta de desenvolvimento energético. E, em seguida, programação orçamentária de 2013. O que está mudando? Dois meses atrás, ou um pouquinho mais, em maio deste ano, nós abrimos o orçamento e anunciamos um contingenciamento de R$ 28 bilhões. Com essa conta que fizemos, o superávit primário do governo central está garantido com este contingenciamento de R$ 28 bilhões. E agora nós estamos aumentando o contingenciamento em R$ 10 bilhões, ou seja, um novo corte de R$ 10 bilhões que vem se somar ao corte que lá já havia sido feito em maio deste ano, que é para criar esta reserva, porque se a União já está com a conta, com o resultado garantido, esta reserva servirá para cobrir eventual frustração do resultado de estados e municípios. Vamos olhar alguns números para que isso fique um pouco mais claro. Vamos olhar o lado da receita. A receita total praticamente não muda, R$ 1,185 bilhões. A receita administrada muda. Nós hoje estamos apresentando um relatório de desempenho orçamentário que está sendo entregue ao Congresso e nele nós temos que revisar todos os parâmetros, a receita, a despesa, à luz daquilo que aconteceu neste período, nós revisamos a receita, a despesa, e projetamos até o final do ano. E nesse sentido nós podemos mudar algumas previsões. Estamos mudando, por exemplo, da receita administrada, que de R$ 706,8, ela vai para R$ 702. Então, estamos reduzindo a projeção de receita administrada. Também estamos reduzindo a receita da previdência social, também ali são de R$ 316 para R$ 313 bilhões. Então, buscando fazer um cálculo cada vez mais realista, Então, nós estamos olhando e a cada bimestre estaríamos revisando. Receita não administrada tem uma mudança de R$ 1,62 para R$ 1,170 bilhões. O que nós estamos mudando? Estamos mudando a receita prevista de concessões e permissões, que era de R$ 15,7 bilhões, com R$ 23,1 bilhões, por causa da entrada de libra, e com o valor preciso de libra que agora temos, e antes não tínhamos no relatório anterior. Então, aí houve um aumento de R$ 7,4. Em compensação, estamos diminuindo a nossa expectativa de dividendos das empresas estatais, que estava previsto uma arrecadação anual de R$ 24 bilhões, e agora nós estamos prevendo que serão só R$ 22 bilhões que deverão entrar. Então, essas são as principais mudanças do ponto de vista da receita. A previsão do PIB baixou também para 3%. Era R$ 3,5 no relatório anterior, e é 3%. Lembrando que a cada dois meses nós avaliamos a situação e podemos fazer revisão de todos esses valores. IPCA é 5,7, se não me engano. 5,7. Bom, mas vamos olhar ali, pode passar adiante, vamos olhar. Do ponto de vista da despesa, o que muda? Muda que, na lei orçamentária aprovada, a nossa despesa primária autorizada era de R$ 965,9 bilhões. Aí, quando fizemos a reavaliação no relatório anterior, nós fizemos o contingenciamento de R$ 28 bilhões, significa que ficou disponível R$ 937,9 bilhões, diminuiu R$ 28 bilhões da disponibilidade de despesa e agora estamos reduzindo mais R$ 10 bilhões e, portanto, a disponibilidade agora é R$ 927,9 bilhões que estão disponíveis para gasto do governo. Então, essa é a diferença. Passa adiante. Bom, como é que fica a situação do primário? Bom, o primário a ser obtido este ano, o primário cheio, que daria R$ 3,1, seria R$ 155,9 bilhões. O governo central é responsável por R$ 108,1 bilhão de primário e teria a possibilidade de um abatimento de até R$ 45 bilhões. O governo central, portanto, com abatimento, tem que fazer R$ 63,1 bilhão. Portanto, este resultado está garantido pelas nossas contas, vamos cumprir inteiramente. Os estados e municípios deverão fazer R$ 47,8 bilhões. E, portanto, com isto nós teríamos um setor público com abatimento, somando estados e municípios mais a União, R$ 110,9. É isso que dava o primário de 2,3% do PIB. O que nós estamos fazendo de inovação agora é colocando mais R$ 10 bilhões nessa conta, de modo a termos uma reserva caso não haja o cumprimento do primário cheio dos estados e municípios. Então, estamos caminhando, assim, até o final do ano, fazendo as mudanças necessárias para ir melhorando a situação primária do governo como um todo. Então, terminou a minha apresentação. Obrigado, Miriam. Obrigado, Miriam. Como é que fica, vou apresentar aos senhores agora, como é que fica esse ajuste de R$ 10 bilhões na despesa? Acho que é importante reforçar que todo esse ajuste está orientado para a redução do custeio administrativo. Eu, muitas vezes, já tratei desse assunto do custeio com os senhores, de que é necessário distinguir o custeio administrativo do custeio das políticas públicas. Porque professor é custeio, transferência de renda através do Bolsa Família é custeio, remédio em hospital é custeio. Portanto, precisamos separar gastos de papel, aluguel de carro, enfim, uma série de outras despesas administrativas, dessas outras que são finalísticas. Ou seja, o custeio que é o que chamamos de meio daquele que é finalístico e que rebate direto na qualidade dos serviços para a população. Então, aqui, toda a discussão que fizemos durante esse período foi de como fazer um ajuste que permitisse ir no custeio que, de fato, precisa ser combatido. Com isso, nós estamos preservando integralmente os investimentos, tanto do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, quanto do Programa Minha Casa Minha Vida, e também as principais áreas sociais, que são o custeio, saúde, educação e do Plano Brasil Sem Miséria, de combate à miséria no país. Então, como já foi falado pelo ministro Guido, são 10 bilhões, esse ajuste deles, 5,6 bilhões se referem a despesas obrigatórias e 4,4 bilhões se referem a despesas discricionárias. Nas obrigatórias, como é que se distribui isso? Nós temos uma redução de 10 bilhões e um aumento de 4,4 bilhões, que dá esse saldo líquido de 5,6 bilhões. O que é que nós, então, estamos cortando? Primeiro, em pessoal e em cargos. Aqui tem uma reavaliação de sentenças judiciais relativas à folha de pagamento e uma postergação de novos ingressos, de novos servidores no governo federal. Estamos preservando aqui a entrada de professores e técnicos para a ampliação da rede superior de ensino e da rede de escolas técnicas. Então, isso está integralmente mantido, assim como as contratações relacionadas à estruturação dos organismos de combate ao risco, tanto de seca quanto de inundações. Então, o SEMADEM, o SENAD, tem contratações previstas. Então, é uma importante rede que estamos criando junto com os estados e municípios para combate aos desastres naturais e também contratações ainda de reforço nos ministérios de infraestrutura. Para as demais áreas, nós estamos adiando essas contratações. algumas ainda para esse ano e outras adiando, estamos reavaliando quando elas deverão ser realizadas. Sempre, é importante dizer, respeitando os prazos legais estabelecidos quando os concursos foram abertos. Se o concurso está vencendo, serão cumpridas as contratações previstas. Não temos nada importante vencendo, então, isso não é uma preocupação, se houvesse, certamente, nos casos que houver, cumpriremos o número de chamada mínimo, conforme determina a legislação. Além disso, nós fizemos reavaliações em três itens aqui, a partir já dessa execução orçamentária de seis meses, reduzindo em subsídios e subvenções 2,5 bilhões, na fabricação de cédulas e moedas 600 milhões, na verdade, 570, está arredondado, e no ressarcimento da desoneração do INSS. O senhor se lembra que, quando foi feita a desoneração da folha de pagamento, o governo cobre essa desoneração, repassando a Previdência, a diferença. Como isso é feito de quatro em quatro meses, o impacto de parte disso não se dará ainda dentro do ano de 2013, por isso é possível fazer essa reavaliação de redução de 4,4 bilhões, que está nesse terceiro relatório. Além disso, estão incluídas as novas despesas que apareceram do último relatório para cá. O primeiro deles, 1,5 bilhão, o anúncio que a nossa presidenta Dilma Rousseff fez no encontro de prefeitos, na marcha de prefeitos, no início de julho, em que ela se dispôs a repassar aos municípios mais 3 bilhões de reais, um bilhão e meio neste ano e um bilhão e meio de reais no próximo ano, como uma ajuda para os municípios, para os prefeitos que acabaram de entrar e que se sentem em dificuldade de tocar o dia a dia de suas prefeituras. Então, já está aí incluído nesse relatório esse novo gasto. Da mesma maneira, como temos feito em todos os outros relatórios, as despesas efetivadas de créditos extraordinários, como também os repassos para o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e do Desenvolvimento do Nordeste, que aconteceram no período, também são incorporados ao novo relatório. No caso, os créditos extraordinários são 2,2 bilhões e, no caso dos dois fundos de desenvolvimento, são 700 milhões de reais. No que se refere às despesas discricionárias, nós vamos fazer um ajuste de 4,4 bilhões de reais estritamente em gastos de custeio administrativo, como eu falei no início aqui. Em diárias e passagens, em material de consumo, em locação de imóveis, em locação e aquisição de veículos, máquinas e equipamentos, em serviços terceirizados, os de apoio administrativo, de limpeza e de vigilância, de energia elétrica e serviços de tecnologia de informação. Então, durante essa semana, o Ministério do Planejamento soltará portarias estabelecendo limites de gasto para cada um desses itens, de tal forma a fazer essa economia que está estabelecida aí. E, senhores, isso será feito de maneira permanente, não só em 2013, mas também nos próximos anos. Então, todos os anos teremos essas portarias de cotas com máximo de gasto para esses itens, exatamente para cumprir esse objetivo de conter o que a gente acha que não é o custeio finalístico, e, sim, o custeio meio. Com isso, nós acreditamos que possamos aumentar, como disse o ministro Guido no início da sua exposição, a melhorar a qualidade do gasto público, voltando à execução orçamentária, à execução dos recursos arrecadados pelo governo para o custeio das áreas finalísticas, saúde, educação, as políticas sociais em geral, mas também para garantir os investimentos que o país precisa. Muito obrigada. Vamos dar início a uma série de perguntas. E eu lembro que as perguntas devem ser feitas apenas no microfone, e os interessados deverão se inscrever aqui do lado comigo. Começo por Marta Beck, do Globo, em seguida, Rosana Hessel, do Correio Brasiliense. Boa tarde. A minha pergunta é para o ministro Mantega. Eu queria entender, ministro, sobre essa reserva de 10 bilhões que vocês estão colocando para cobrir eventual frustração de estados e municípios. Significa que vocês já trabalham, então, com a possibilidade deles não atingirem o resultado, ter uma frustração de 10 bi? E o que acontece se eles tiverem uma frustração maior que essa? Vocês só cobrem até 10 bi? E se eles fizeram um resultado melhor que isso, o que acontece com esses 10 bi? Vocês liberam a despesa? Bom, então, nós ainda não sabemos qual vai ser o desempenho deles. Poderá haver alguma frustração, mas o pacto de estabilidade fiscal, ele implica em um esforço de todos os níveis de governo para que possamos fazer um resultado melhor. Então, neste momento, a gente acha que esse esforço nosso vai contribuir para as necessidades deles. Mas, mais adiante, vamos ver qual serão os resultados. Caso eles cumpram na totalidade, foi essa a sua pergunta, nós não gastaremos esse recurso. Ele ficará como primário. Se eles fizerem mais, se eles fizeram uma frustração maior, o que for garantir é 10 bi? Se eles fizerem mais, bom, nós vamos verificar as condições. Como eu disse, a cada dois meses, nós teremos o resultado dos estados e teremos o nosso resultado. E temos as nossas possibilidades. Temos a arrecadação que muda, temos a despesa que muda. Então, nós vamos olhando a cada bimestre, cada relatório, para a realidade daquele momento. Neste momento, a realidade é esta. Próxima pergunta, a Rosana Ressel, do Correio Brasiliense. Boa tarde, ministro e ministra. Tenho algumas perguntinhas aqui. Vamos começar por partes. Primeira, o presidente do Banco Central, ele demonstrou que preocupação com a falta de confiança na política econômica, recentemente na imprensa. E os senhores acreditam que esse corte vai ser suficiente para recuperar? Porque um dos principais problemas é essa questão das contas públicas. Que há uma crítica aí com relação a essa administração dos gastos, que ela é bastante forte. Até mesmo o PT andou criticando e cobrando mudanças. Saiu um recado aí para a presidente, para que faça mudanças não só reformas ministeriais, como também na condução da política econômica. Gostaria que o senhor comentasse isso. E a senhora ministra que esteve hoje com a presidente, ela comentou alguma coisa durante a reunião, demonstrou alguma preocupação com relação a isso? E também, outra pergunta, qual que é o plano do governo para recuperar essa confiança? Além desse corte, o que mais vocês pretendem fazer para tentar fazer, atrair o investidor estrangeiro? Que há casos aí de desistência, ou mesmo preocupação, deixando de lado, porque é para esperar o que vai acontecer com o país aqui para frente, diante de todos esses cenários que o senhor mesmo falou, inclusive, porque a economia brasileira está crescendo menos do que os demais. O mundo está desacelerando, mas o Brasil cresce menos por quê? Outra coisa. Agora, com relação aos cortes, ministra, a última, tá? Com relação aos cortes, essa questão dos concursos. Queria que a senhora detalhasse também um pouco mais sobre isso, porque, como é que... Que concursos que vão ser suspensos, se vão ser todos... Há um detalhamento disso? O que estava programado para esse ano? Tudo vai ficar parado? Quantos concursos serão suspensos? Se a gente pode quantificar. Basicamente, é isso. Bom, o que nós estamos fazendo é um esforço adicional para buscar um resultado fiscal satisfatório. Como eu disse, há dois meses atrás, nós já tínhamos feito um corte, inclusive em custeio. E, por isso, nós estamos olhando também para a qualidade do corte. Porque, se você cortasse investimento, não seria um corte de qualidade. O investimento tem que aumentar e não diminuir. Então, está sendo feito com esse cuidado. Bom, a questão da confiança é uma questão muito ampla, né? Porque, como eu falei aqui no começo da nossa conversa, no início deste ano, nós notamos uma grande confiança na economia brasileira, pelo menos por parte dos estrangeiros. Nós, como eu disse, fizemos o maior IPO do mundo. Até hoje, não foi superado em 2013. 2013, o maior abertura de capital em 2013 foi feito aqui no Brasil. E nós só interrompemos os IPOs que estavam na fila por causa dessa turbulência financeira. Então, eu dou uma grande importância a esta turbulência financeira calçada pelo FED, que colocou, digamos, os investidores com o pé atrás. O investimento externo direto, é bom lembrar, o ano passado, 2012, um ano em que nós tivemos um crescimento fraco, nós tivemos um investimento externo direto o terceiro maior do mundo. Está certo? Então, isso mostra confiança. Este ano, o investimento externo direto começou também forte, né? E promete ser um dos maiores. A concessão de petróleo, que foi bem sucedida também. Então, nitidamente, o que atrapalhou foi essa questão. É claro, a inflação do início do ano também atrapalha um pouco, tira a confiança, né? E está cedendo, portanto, já temos os motivos para voltar a confiança, se fosse por conta da inflação. Em nenhum momento a inflação deixou de estar sob controle do governo, ela foi mais forte, mas havia os instrumentos e os caminhos para que ela baixasse. Para além disso, a confiança... Não é verdade que o Brasil está crescendo menos que outros países. Está crescendo menos de quem? Menos do que a Índia e menos do que a China, mas há muito tempo isso acontece. Estamos falando das economias dos BRICS, por exemplo. Mas nós estamos crescendo igual ou mais do que a Rússia e igual ou mais do que a África do Sul. Portanto, estamos exatamente no meio dos cinco BRICS, né? E, conforme vocês viram no quadro que eu mostrei, é uma desaceleração de várias economias, né? Mas o Brasil tende a fazer este ano um crescimento maior do que o ano passado, enquanto que a maioria das outras economias vai fazer um crescimento menor, talvez com exceção do Japão e dos Estados Unidos. Essa questão de confiança é muito relativa. Eu estava vendo agora no noticiário que o nascimento do primeiro filho da família real britânica vai aumentar a confiança econômica, está certo? Então, você veja, a confiança está sujeita a muitos fatores. É como? Espero que não. Espero que não. Nós já votamos pela República há muito tempo, não é? Mas estou dizendo que a confiança é muito relativa. Cada um coloca o ingrediente que quiser. O fato é que nós temos tudo para manter a confiança. Neste segundo semestre, nós temos as concessões, depois da concessão que já foi, concessões do setor aéreo, concessões de rodovias, os leilões já estão sendo marcados, ferrovias, setor elétrico tem feito concessões, fez de transmissão, se não me engano, na semana passada. Então, nós temos um conjunto muito grande de concessões que vai dinamizar a economia este e nos próximos anos. Este ano mais pela expectativa, ao se realizarem os leilões, com sucesso, eu acredito que terão sucesso, porque a rentabilidade que está sendo ofertada para as concessões, ela é atraente para os investidores, não é? E, portanto, só mesmo esse leilão de libras será um grande atrativo para muitas empresas nacionais e estrangeiras. Então, nós temos as condições. Com a inflação mais baixa, volta, inclusive, um poder aquisitivo um pouco maior, que foi atingido no primeiro semestre. E com as perspectivas que temos no segundo semestre, então, a confiança estará voltando em breve. Só para lembrar duas áreas que o Guido acabou não citando, porque são tantas, e aí ninguém entender que... Não é porque ele não tenha citado que elas não existirão, tanto em ferrovias como também todo o processo na área de portos. Só para fechar o leque de concessões, aí, dos segundos e concessões, ou autorizações do segundo semestre. Em relação aos concursos, Rosana, nós vamos primeiro. Os concursos que estão em andamento continuarão, porque são... nós temos autorizado concursos daqueles que são absolutamente essenciais para prestar melhores serviços à população. Por exemplo, de delegado da Polícia Federal não abriu ainda, mas serão abertos porque será necessário fazer contratações nessas áreas. não serão feitas esse ano, porque um concurso que se abra no próximo mês ou mês e meio não dá tempo de ficar pronto ainda para 2013. Mas aqueles concursos que estão em andamento continuarão, o que nós estamos considerando nesse valor que está sendo ajustado agora em 2013, são de ingressos, não de concursos, ou seja, concursos já realizados, que tinha previsão para 2000 e... de contratação ainda em 2013 e que, como eu disse, nós estamos mantendo integralmente aqueles relacionados à ampliação da rede dos campos, dos campi, de universidades federais, dos institutos federais também de ensino técnico, todo o ITA, toda a área de combate a desastres naturais e de reforço nos ministérios de infraestrutura para as obras e também para as concessões que são importantes esse reforço nas equipes. Os demais serão postergados durante o ano, inclusive, por exemplo, os do Ministério da Fazenda, vão ser jogados mais para frente e alguns postergados para mais adiante. Sobre a recomendação do PT, vocês não comentaram. Eu não vi nenhuma recomendação. Eu também não conheço recomendação do PT. Eu li as resoluções do Diretor Nacional, não vi nenhuma a esse respeito. Próxima pergunta, João Vilaverde, do Estado de São Paulo, em seguida, Gabriel Castro, da Revista Veja. Boa tarde, ministros, secretários. São duas coisas muito pontuais. Sobre o abatimento da meta, há exatamente um mês, há dois meses, desculpa, no 22 de maio, quando foi feito o primeiro decreto, o primeiro relatório, os senhores foram muito enfáticos em dizer que o governo ia, no máximo, abater R$ 45 bilhões, em que caso a receita surpreendesse, poderia ser até menos. Eu queria só saber se realmente mantém essa questão mais enfática mesmo. O governo não vai usar todo o limite que ele tem, que é 65,2 bi, e, portanto, o compromisso com a meta agora, já início do segundo semestre, continua com aquela de 2,3% do PIB. Então, essa é uma. E a segunda é quanto a esse enorme debate que teve sobre esse novo corte, que termina hoje, finalmente, porque teve uma série de divisões nas equipes que ficaram claras aqui em Brasília, aqueles técnicos muito preocupados com o eventual impacto sobre o crescimento de uma política fiscal mais apertada, defendiam um corte bem menor ou até um não corte, que isso fosse suspenso, já que todos os outros indicadores da economia ainda não estão ganhando aquela força que se esperava. Enquanto tinham técnicos que defendiam cortes até maiores do que esse. Então, eu queria saber como é que chegou nesses 10 bilhões e se é possível, se parou por aí mesmo, se tem possibilidade de aumentar ou até, enfim, mais para frente fazer mais. Obrigado. Olha, nós estamos aqui demonstrando a determinação do governo de fazer o melhor resultado fiscal possível. Portanto, nós continuaremos trabalhando nesse sentido. Mas nós temos muitas variáveis pela frente. Nós temos a arrecadação, que pode variar para mais, para menos. Nós temos a despesa, enfim. Nós temos o resultado de estados e municípios. São interrogações que nós temos. Da nossa parte, continuaremos fazendo o melhor resultado possível para atingir as metas estabelecidas. Quanto ao suposto debate que você mencionou, não diria que é um debate, mas eu diria que não é fácil você fazer cortes num orçamento, inclusive quando você já está no meio do ano. Esse ano nós tivemos problemas, porque o orçamento só foi aprovado em abril. O orçamento só nos foi aprovado em abril. Então, até colocar no sistema, fomos para maio. Então, nós começamos no meio do ano. Isso já comprometeu uma série de questões. Então, é claro que o grupo, a junta de execução, faz o máximo possível para não atrapalhar as atividades prioritárias do governo. Isso está acontecendo. Por exemplo, investimento é intocável, porque investimento é uma prioridade do governo, não só o investimento público, como o investimento privado, porque isso é que vai dinamizar a economia. Aí, quando chega no custeio, você só pode diminuir o custeio, que não afete a atividade fim. Então, a gente acaba pegando a atividade meio. Por exemplo, os que acabam pagando o pato, fazenda, planejamento e tal, nós sempre pagamos o pato aqui e sofremos mais cortes. Mas isso também é um princípio de eficiência, você conseguir fazer mais com menos recurso disponível. E é esse o princípio que nós estamos fazendo, é racionalização do recurso. O que você corta que não vai afetar o atendimento da população em alguma área. Então, de fato, houve uma discussão a respeito. Não é fácil, porque ninguém gosta de cortar, com exceção de uns e outros, mas eu não vou mencionar nomes, quem gosta mais de cortar, quem não gosta. E, finalmente, chegamos a um denominador comum, que é esse que vocês conhecem. Próxima pergunta é Gabriel Castro, da Revista Veja. Em seguida, Mariana Schreiber, da Folha de São Paulo. Boa tarde, ministros. A primeira pergunta já foi parcialmente respondida, mas apenas para acrescentar, sobre as concessões. Se o governo considera que esse valor que está previsto é seguro, porque houve alguns atrasos já ao longo desse ano, e se não há o risco de haver novos atrasos, que prejudiquem essa previsão de receita. E, segundo, apenas para confirmar que as emendas parlamentares, se elas de fato foram poupadas, e se sim, por quê? Em relação às concessões, uma parte delas não tem impacto ainda em 2013, as de rodovias e ferrovias, por isso elas não estão inclusas nessa receita prevista agora nesse terceiro relatório. A gente aumentou a receita em função de libra, que é aquela que tem a previsão de se realizar ainda a parte do concessionário, ela ser depositada ainda este ano, por isso que ela se incorpora. Esse é o ajuste básico que foi feito no valor relativo às concessões. em relação... O que é a segunda questão? As emendas continuam na mesma situação do segundo relatório. Há uma reserva para atendimento das emendas parlamentares, nós não fizemos nada diferente do que já está, não mexemos nisso em relação ao segundo relatório. Porque todo ano o governo empenha emendas parlamentares, esse ano também precisará fazê-lo, é necessário para ter transparência nas contas, que as coisas estejam todas certas, que tenha uma reserva para emendas, senão eu estaria subestimando uma despesa. Então, essa despesa está dentro da despesa já prevista, tanto no segundo relatório, como no terceiro relatório, sem nenhuma mudança. Pergunta agora a Mariana Schreiber, da Folha de São Paulo. Em seguida, Ribamar Oliveira, do Valor Econômico. Boa tarde, ministros. A gente gostaria de saber sobre a natureza desses cortes, porque 4,4 bi da questão do INSS, na verdade, é uma postergação desses gastos. Assim como os concursos também estão sendo postergados. Então, se metade praticamente desses cortes, na verdade, é só uma postergação, isso, de fato, vai servir para vocês retomarem a credibilidade do mercado. E mais uma pergunta que eu queria fazer sobre o PIB. Essa projeção de 3% está muito acima da do mercado, que é de 2,3. E a gente sabe que um PIB menor significa menos receita. Então, também não fica um número que vai ficar muito duvidoso para o mercado, e também vai dificultar a recuperação dessa credibilidade? Em relação à Folha, Mariana, tem alguns dos gastos, especialmente aqueles relativos a sentenças judiciais, que nós acreditamos que não se realizarão. Havia uma possibilidade e nós acreditamos hoje que não se realizarão nem agora, nem depois. Em relação às contratações, algumas poderão ser canceladas. Então, você terá, de qualquer maneira, uma redução. Agora, o mais importante é que, em 2013, nós conseguiremos fazer essa redução de despesa. Estamos agora entrando na discussão a respeito do orçamento de 2014, onde faremos de novo esse debate, para verificar quais dessas contratações permanecerão ou não. Então, não é simplesmente empurrar com a barriga, não. É uma questão de um ajuste mesmo que estamos fazendo. Em relação à questão da previdência, como eu te falei, não se trata de uma... também de... a gente está jogando para frente. É o contrário. Quando a gente fez a previsão, se achou que o impacto... nós íamos ter um impacto em 2013. Com já seis meses de execução, nós já percebemos que esse impacto não é do mesmo tamanho e ele se dá de forma defasada. Então, ele é menor e se dá de forma defasada. Então, não ocorrerá em 2013. Então, é possível reduzir essa despesa nesse ano, permitindo essa economia de 10 bilhões, que o ministro está dizendo poderão servir como reserva para cobrir eventual não realização do primário de estados e municípios. Pergunta agora, Ribamaro Oliveira, do Valor Econômico. A senhora do PIB. Desculpe, gente. Bom, em relação ao PIB, nós vivemos numa era de incertezas onde os PIBs estão sendo revisados a todo momento. Então, nós vimos o Fundo Monetário revisando agora e outros analistas também revisando a todo mundo. Então, nós também não podemos mudar de PIB como trocamos de roupa. Tem que dar um tempo para que se realize essa previsão. Às vezes o mercado fica de mau humor, por exemplo, com essa questão da turbulência do FED, que atrapalhou um pouco. Mas se daqui a pouco isso se acalma, você vai ver uma mudança de rumo. Então, nós mantemos, não, nós estamos diminuindo de 3,5 para 3. Porque no relatório anterior era 3,5, estamos diminuindo para 3. E nos próximos relatórios vamos avaliar para ver se é sustentável 3 ou se temos que fazer uma nova revisão. Então, nós não fazemos exatamente uma previsão de PIB para efeito econômico. Fazemos a previsão de PIB para efeito orçamentário, para pautar as nossas receitas, os nossos indexadores. É mais nesse sentido. Então, nós podemos ficar um pouco atrasados em relação àquilo que o mercado está olhando como, de fato, projeção do PIB. Agora sim, pergunta Ribamar Oliveira, do Valor Econômico. Em seguida, Camila Bonfim, da TV Globo. Boa tarde a todos. Ministro Manteiga, eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais a questão relacionada com a conta de desenvolvimento energético, porque não ficou claro para mim. Houve já uma medida provisória, não é isso? Em que o governo foi autorizado a emitir títulos e direcionar esses títulos à CDE, a conta de desenvolvimento energético. Agora, o senhor anuncia que isso não vai mais ser feito, pelo que eu entendi. Então, não vai ser feito através de título, mas sim através de uma aposta de recursos do Tesouro Direto. Estava se estimando que esses recebíveis estão em torno de R$ 15 bilhões, e que essa despesa da CDE por ano é mais ou menos alguma coisa em torno de R$ 7,2 bilhões. Então, eu queria saber com o senhor qual é o total, o montante total dessa despesa prevista para esse ano, e por que ele não entrou nessas despesas adicionais que os senhores elencam em seguida. Porque se tiver impacto primário, imagino que eles deveriam ter sido colocados nas despesas adicionais. Ministra, Míria, eu acho que esse esclarecimento que a senhora fez, talvez seja, se a senhora pudesse detalhar mais um pouco, porque o que está passando a impressão é que vocês estão adiando uma despesa do INSS. Ou seja, o repasse que iria ser feito para o INSS no montante de R$ 4,4 bilhões, vocês estão, na verdade, adiando. Ou seja, isso foi a visão inicial que ficou. Pelo que a senhora falou agora, na verdade, era o seguinte, eu tinha estimado um repasse, um valor de um repasse, aí depois verifiquei que esse valor não é isso, é isso, é R$ 4,4 bilhões abaixo. Não sei se é isso, se a senhora puder explicar, porque, inclusive, se for só um adiamento, vai ter resultado, impacto no primário do INSS, no déficit do INSS. Eu não sei se é exatamente isso. E a última pergunta, desculpe, uma terceira pergunta, é no valor dessas concessões, sabe? O valor das concessões, que elas passaram de R$ 15,7 para R$ 23,1. Se você tira, por exemplo, Libra, que é R$ 15, então R$ 8, eu gostaria de saber quais são as concessões que vão possibilitar R$ 8 bilhões para o governo, além de Libra, tirando o Libra 15, quais são as outras concessões que vão permitir R$ 8 bilhões? Obrigado. Bom, em relação à questão da conta de desenvolvimento energético, o que nós estávamos fazendo? Fizemos uma medida provisória que autorizava o governo a vender o recebível de Taipu e nós pegaríamos esse recurso e colocaríamos na conta de desenvolvimento energético e, com isso, impediríamos que as tarifas se elevassem. Nós tivemos um problema de utilização de térmicas este ano, o ano passado e também este ano, que agora já está diminuindo, e isto causa uma despesa adicional, porque o custo das térmicas é muito maior do que a energia convencional. E de duas, uma, ou vai para a tarifa ou então o governo coloca recurso e custeia esse aumento, de modo a impedir que haja um aumento de tarifa e um aumento de preço, um aumento de inflação. Então, isso não podemos permitir. Então, muda a forma. É uma transferência primária normal que vai ser feita para a conta de desenvolvimento energético e que, portanto, dará um resultado primário, uma despesa primária. É assim que vai ser feito. Por que? Por que? Por que? Não temos uma estimativa, porque isto vai depender do desempenho das térmicas. Se param todas as térmicas agora, se não param, algumas estão parando, os reservatórios já estão cheios de água, não é necessário. Então, não há conta definitiva em relação a isso. O que nós vamos fazer é aportes mensais, não é uma conta anual, aportes mensais cobrindo a necessidade dessa conta. Eu acho que o próximo, por exemplo, o próximo aporte, acho que será algo com 400 milhões, me parece, que essa é a necessidade. Então, é uma mudança de procedimento. Nós estamos indo por um caminho mais duro, de modo a que imponha imediatamente uma despesa primária. Por que isso foi considerado a descontar a conta? Não está considerado porque não foi ainda efetivado. Então, essa conta, ela reflete aquilo que aconteceu no período desse relatório e nós estamos anunciando aqui que nós vamos computar primário. Portanto, nos próximos relatórios, isso vai aparecer à medida em que nós fizermos essa despesa. O recebível de Itaipu é o seguinte, o Tesouro e a Eletrobras têm recebível, têm a receber todo ano de Itaipu, 4 bilhões de reais aproximadamente. Dois para o Tesouro, dois para a Eletrobras. Então, nós, como se trata de uma questão energética, nós estávamos canalizando a própria arrecadação de lá para a conta de energia, quer dizer, ficar dentro, quer dizer, não era nem para o Tesouro, o Tesouro abrindo mão dessa receita primária, e financiando uma despesa energética que é necessária, que é passageira, porque nós não vamos ficar com as térmicas, ao menos que não chova, no ano que vem, acho difícil. Em geral, não tem seca todo ano. Então, é uma questão eventual. Então, nós estamos abrindo mão, porque alguns questionaram esta operação de recebíveis, venda de recebíveis, então, nós estamos parando esta venda e fazendo despesa primária convencional. Mas os recebíveis voltam a ser receita primária do Tesouro? Se não forem aprendidos como recebíveis, voltam a ser. Se você não vende o recebível, ele continuará a ser uma receita normal do Tesouro. E para encerrar a coletiva... Apenas dá uma defesa. Eu preciso responder a minha parte. Ok. Tem uma parte que sou eu que tenho que responder. É que ele é sempre assim, no PAC também, que não é o mesmo grupo de jornalistas que está aqui. É porque eu pedi para todo mundo que quiser perguntar se inscrever, não é, ministra? É tão mais fácil, não é? É isso. Cada um na sua vez. Por favor. Ribamar, em relação à Previdência, é isso. Nós temos um acúmulo de seis meses. A gente achava que... Lembrar que nós fizemos a previsão em julho do ano passado, antes de mandar o orçamento, com o realizado nesse primeiro semestre, a gente percebe que tem uma defasagem em relação ao previsto e, portanto, a gente está fazendo essa reavaliação dessa despesa. Em relação... É redução. É redução em relação ao que nós previmos. Nós previmos isso há um ano. Gente, lá atrás, antes de mandar o orçamento para o Congresso, mandamos em julho, nós fizemos essa previsão, mandamos ao Congresso em agosto do ano passado. Então, agora, seis meses andado do ano, a gente está percebendo que essa despesa é menor e que, portanto, ela pode ser reduzida. A gente acredita que ela será 4,4 bilhões menor do que aquilo que nós orçamos, previmos, quando mandamos o orçamento no ano passado. Em relação às concessões, estão aí o leilão de petróleo que a gente teve no primeiro semestre, o uso de aeroportos que nós fizemos o ano passado e que entra agora. E várias, digamos, prestações de concessões anteriores, de perímetros de irrigação e etc., que a gente tem uma parcela que vai se desenvolvendo durante os anos. Então, é esse conjunto que chega nos 20... 21, acho, se não me engano, não lembro, mas 23.1 que está nesse relatório. Então, subsídios são aqueles pagamentos, aquela diferença de juros entre aquilo que o banco pratica para efetuar um programa do governo, por exemplo, o PSI, ou então um programa agrícola. Então, o banco empresta, um banco do Brasil empresta, digamos, a 3,5 e o Tesouro paga essa diferença. Então, estes são os subsídios. Uma conta de subsídios, todo ano a gente faz esse pagamento aos bancos. São todos esses programas. O conjunto desses programas representa 6,5, 7 bilhões de subsídios. É uma... Não, não, não tem nada a ver com Minha Casa Minha Vida. Isso aqui é dotação, subsídio de crédito, fundamentalmente. Então, Minha Casa Minha Vida é um outro programa. Em relação ao que eu falei para o Jornal Nacional, eu falei abaixo de 15. Não, falei... É, ou até 15 significa de 0 a 15. O que estava havendo é que o entusiasmo da imprensa estava falando em 20, 25, dali a pouco. Então, eu falei, não, não é tudo isto, é menos do que isto, senão fica 25 e depois a gente anuncia um número menor. Então, o que eu falei era menos de 15. Então, não é postergação. Isto aqui é uma avaliação de quanto vai ser a transferência de subsídio para as entidades financeiras que praticam programas com o governo. Então, é agrícola, digamos, com o BNDES, uma parte do BNDES. Então, são fundamentalmente subsídios de crédito, diferenças de taxas de juros. É normal, todo ano a gente tem, e o patamar tem sido em torno de 6,5, 7 bilhões, que é o que está colocado aqui. Está certo? Então, são correções. Assim como nós fizemos a mudança na previsão de dividendos, para menor, quer dizer, uma receita menor, aqui é uma despesa a menor. Está certo? Então, são duas coisas. E o corte eu já expliquei. Obrigado. Em relação aos concursos, Camila, como eu disse, tem alguns que nós não abrimos mão, eu já disse, na área de educação, professores e técnicos para a expansão da rede de universidades e de escolas técnicas. Além disso, na área ambiental, na área de infraestrutura, também, e, como eu já disse, de desastres naturais, serão mantidos. Vão ser, nós vamos passar um pente fino rigoroso nos cargos de caráter administrativo, para ver aqueles que são necessários, por causa de substituição de aposentadorias e tal, que é necessário manter um quadro mínimo dentro dos ministérios. Nós faremos um pente fino nos apoios administrativos. Os, certamente, estão postergados os relativos ao Ministério da Fazenda, a Escola Nacional de Administração Pública do Ministério do Planejamento, que dá um exemplo aqui. Novo concurso de gestores, que está em andamento, mas não chamaremos em 2013. Também de delegados da Polícia Federal, que a gente fez uma chamada grande esse ano, e, inclusive, vamos ter, provavelmente, essa segunda chamada só no ano que vem. Então, basicamente, é um número, uma lista enorme, mas acho que te dá uma ideia geral do que está preservado e o que nós estamos rediscutindo. Tem mais uma pergunta, a Luciana Tone, da Reuters. Boa tarde. Só duas questões. Eu queria entender melhor essa questão da conta de desenvolvimento energético, porque antes estava prevista a transferência por título. Agora, então, quer dizer, esse corte de despesa, então, quer dizer, uma parte do corte de despesa vai custear a conta de desenvolvimento energético, são recursos do caixa que agora vão para a conta de desenvolvimento energético. E a segunda questão é a seguinte, vocês incluíram nesse decreto os R$ 3 bilhões que a presidente liberou para as prefeituras, mas ela anunciou também, a presidente anunciou os R$ 50 bilhões do pacto. Isso foi incorporado ao decreto? Não está incorporado ao decreto? E também o seguinte, os R$ 2 bilhões, por que vocês estão revendo para menos os dividendos? As empresas estão lucrando menos? Esse é o fator de, ao invés de ser R$ 24, R$ 22? Obrigada. Rapidamente, Guido, isso aqui é uma só, é minha. A questão dos R$ 50 bilhões é para a mobilidade urbana, estão sendo discutidos ainda com estados e municípios, é natural que apenas uma parte muito pequena eventualmente seja realizada esse ano. Então, não é uma necessidade disso ser ajustado neste relatório, em função do ciclo de execução das propostas que estão sendo apresentadas por estados e municípios. em relação à conta de desenvolvimento energético, o que muda é a forma de transferir recursos. Ao invés de fazermos recebíveis de Itaipu, então você não mexe com Itaipu e continua lá, não antecipa esse recurso de Itaipu. Você usa recurso primário do governo. Agora, não é a questão de título. A título você usa nas duas modalidades. Quando você pode usar título como dívida, inscreve como despesa primária, está certo? Você colocar título, se você emitir o título, você aumenta a dívida e você aumenta a despesa primária. Aliás, quando você aumenta a despesa primária, aumenta a dívida. Está certo? Então, é isso. Então, não é o uso do título, que você usa o título nas duas modalidades. É só a modalidade, que você não vai pegar recebível. Mas vai emitir título? Vai emitir um título, mas quando você emite um título para pagar uma conta, é a despesa primária. Então, quando eu leio a despesa, eu leio também que falta o título para custear. Exatamente, exatamente. Só o dividendo. O dividendo, a porquê que diminuiu? É uma avaliação, que é dividendo é pago pelas empresas estatais, e nós temos que avaliar qual será a rentabilidade que elas vão ter e quanto desta rentabilidade o governo vai se apropriar. Então, uma avaliação que nós julgamos mais realista nesse momento é que nós vamos, de fato, ter 22 e não 24 bilhões de apropriação de dividendos. Você acompanhou a reapresentação da entrevista coletiva dos ministros da Fazenda, Guido Mântega, e do Planejamento, Miriam Belchior. Eles anunciaram a redução de 10 bilhões de reais nos gastos do orçamento de 2013. Esse valor será reservado para possíveis necessidades de estados e municípios. O contingenciamento consta do relatório bimestral de receitas e despesas relativo ao terceiro bimestre do ano. Durante a entrevista, o ministro da Fazenda, Guido Mântega, disse que o governo tem mantido a inflação sob controle e que o Brasil está mantendo a tendência de crescimento. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, falou sobre a realização de concursos públicos e afirmou que as eleições com processos em andamento ou de carreiras essenciais ocorrerão normalmente. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti